A WEG divulgou seus resultados e que resultados foram esses? Lucro de R$1.193.000.000 no quarto TRI de 2022, crescendo 36% quando você compara com o mesmo TRI de 2021. O mercado estava esperando esse resultado, estava esperando coisa boa. Se o mercado está mal acostumado demais com a WEG, ficou inclusive dentro da expectativa do mercado para essa lucratividade trimestral. E a WEG também anunciou o pagamento de dividendos complementares. Vão ser distribuídos R$0,22 por ação para todo mundo que tiver ações da WEG até o dia 17 de fevereiro. E o pagamento será realizado no dia 15 de março. Quando a gente pega todo o ano de 2022, isso aqui está na tela, foi em março, foi em junho, foi em julho, setembro, dezembro e agora fevereiro, somando tudo, dali R$0,53, indo para casa dos R$0,54 por ação. Vamos entrar de solo, então, no resultado da WEG aqui. Vamos ver o que a administração falou do ano de 2022. Eles falaram que os resultados foram consistentes ao longo do ano, apesar de eventos com consequências importantes, igual a gente viu a questão da Ucrânia e da Rússia, e também o C-19 na China. Mesmo com esse cenário desafiador, a WEG conseguiu se beneficiar de condições favoráveis pela demanda dos produtos dela. Inclusive, vou mostrar daqui a pouco quais são eles. Foi possível mitigar os efeitos nesse período de incertezas graças ao nosso modelo de negócios. E um dos pontos chaves para você entender a WEG é que ela vende tanto para o Brasil quanto fora do Brasil. Ela não fica dependente do que está acontecendo só no mercado interno brasileiro. Dá uma olhada na tela, azul escuro, mercado interno, azul clarinho, mercado externo. Você percebe em cada trimestre que tem quase que uma divisão meio a meio, metade para o exterior, metade para o Brasil. Quando você soma todo o ano de 2022, a receita líquida, as vendas, o faturamento da WEG, acabou crescendo quase 27% em relação a 2021. Bateu ali a casa dos 30 bilhões de reais. E você vê que o mercado interno, mercado brasileiro, crescimento de 38%. O mercado externo, crescimento de 17%. Então, receita crescendo tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Mas quais são os produtos que a WEG vende? Ela tem quatro negócios dentro de um só. Dois são fundamentais, dois são complementares. O primeiro fundamental são os equipamentos eletroeletrônicos industriais, que no último trimestre de 2022 foram responsáveis por 48% das vendas. São esses motores elétricos de baixa e alta tensão, como, por exemplo, compressores, bombas, ventiladores. Eu coloquei na tela aqui dois exemplos para você ter uma ideia do que a gente está falando. E somado com isso, tem um segundo negócio muito importante para a WEG, que são os equipamentos de geração, transmissão e distribuição de energia. Não é que ela vende energia elétrica. Não entenda mal, a WEG não é uma empresa elétrica, não. Ela vende geradores elétricos, turbinas hidráulicas. Bom, eu até coloquei aqui na tela para você um exemplo dos produtos que a WEG vende para este mercado específico aqui de energia. Ela tem um terceiro negócio, esse é complementar, porque aqui eu respondo só a 7%, 8% da receita, que são os motores comerciais, os motorzinhos que vão dentro das lavadoras de roupa, aparelho de ar-condicionado, bombas de água. E o quarto e último, que são as tintas e vernizes aqui, tintas líquidas em pó, e os vernizes eletroisolantes com foco em aplicações industriais. Este aqui responde só por 4%, 5% da receita. A gente já viu a parte das vendas, mas tudo da venda tem o seu custo. O custo dos produtos vendidos, o CPV que a gente chama no mercado financeiro, a WEG teve uma estabilização no quarto trimestre, depois de um crescimento nos primeiros trimestres de 2022, das principais matérias-primas que compõem a estrutura de custos, principalmente o aço e o cobre. Eles também implementaram um programa de redução de custos para ter mais eficiência e você conseguir manter a sua margem bruta. O que é margem bruta? É o quanto você vende menos o custo dos seus produtos vendidos. Até que estou destacando para você na tela, a margem bruta fechou o aro em 30%, no terceiro trimestre também já tinha sido na casa de 30%, comparado ao quarto trimestre de 2021, era 27%, então ela conseguiu ganhar eficiência. E aqui embaixo você vê quais são os maiores custos de produção da WEG, materiais disparados, mais de 74%. Vamos botar aqui os melhores momentos, então só aquilo que realmente importa de 2022, comparado a 2021 para você dar uma olhada na tela. Receita líquida subiu quase 27% comparado ao ano passado, mas o custo dos produtos vendidos também acabou subindo. As despesas com vendas gerais administrativas, salários, benefícios e tal, acabou subindo também. E quando você soma as receitas, diminui os custos dos produtos vendidos e também essas despesas com vendas gerais administrativas, você chega no resultado operacional, que a gente chama no mercado de EBITDA. E o resultado operacional cresceu 20% de um ano contra o outro. As empresas têm aplicações financeiras que dão juros para elas e as empresas também têm que pagar juros para os bancos, dos empréstimos que elas fazem. Então, uma coisa se chama receita financeira e essa última que eu expliquei aqui é a despesa financeira. A receita financeira da WEG foi de R$1.106.000.000. Aí um valor relevante de receitas financeiras, é claro, por conta do aumento da taxa selic, a renda fixa acaba fazendo muito bem para quem tem reaplicação nela. E as despesas financeiras acabaram subindo também R$1.041.000.000, você vê que as receitas financeiras são bem superiores às despesas financeiras, tanto em 2021 quanto em 2022. Então, para a gente somar tudo o que eu falei até agora, você chega ao lucro de 2022 todo ano, de 17% acima de 2021, na casa de R$4.208.000.000.000. E especificamente do quarto trimestre de 2022, foi R$1.193.000.000.000, um crescimento de 36,5% em relação ao quarto tri de 2021 e um pequeno crescimento em relação ao terceiro tri de 2022, em 3%. E não podemos esquecer de ver o endividamento da WEG. Aqui eu coloquei para você em verde o quanto ela tem de dinheiro em aplicações financeiras, investimentos de curto prazo, caixa, R$4.995.000.000.000.000. E financiamento, está destacado em vermelho para você, R$3.459.000.000.000.000. Então, você pega um que é o caixa, subtrai o outro, que são as dívidas de curto prazo, longo prazo, e você vai saber que a WEG tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. E aqui fica a principal pergunta do vídeo para você me responder aqui embaixo nos comentários se você considera a WEG a melhor ação da Bolsa Brasileira. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho